Senhoras e senhores, bom dia. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Sansão Saldanha, e o senhor desembargador Irã Souza Marques, Corregedor-Geral da Justiça, agradecem a presença de magistrados, serventuários da Justiça e demais presentes nessa solenidade de apresentação das ferramentas Ventos e o sistema EOLIS. Essas ferramentas, que irão integrar o banco de dados e melhorar o monitoramento de metas, unificarão as informações contidas nas plataformas de gerenciamento de processos e gerar relatórios estatísticos a partir dos dados contidos no banco. As duas inovações foram desenvolvidas pelo setor de informática da Corregedoria-Geral da Justiça, CINFOR-CGJ, prometem automatizar os números das varas e cartórios, retirando o trabalho manual e possibilitando o monitoramento das metas. Para compor a mesa de honra, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Sansão Saldanha, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acompanhado do desembargador Irã Souza Marques, Corregedor-Geral da Justiça, e do vice-diretor da Escola da Magistratura de Rondônia, juiz Guilherme Ribeiro Baldão. Aplausos 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 Bom dia a todos. Sr. Presidente, desembargador Sansão Saldanha, doutor Guilherme Baldão, aqui representando a Escola da Magistratura, senhores desembargadores, senhoras e senhores magistrados, servidores, imprensa, e todos os presentes. É com muita satisfação que nos reunimos aqui hoje para, em uma forma de prestação de contas de quase fim de gestão, apresentarmos ao Tribunal de Justiça, a toda a magistratura, os servidores, um trabalho desenvolvido pela Corregedoria deste Tribunal, que buscou uma automatização para os serviços correcionais do Judiciário. No momento em que nós iniciamos uma prestação jurisdicional pelo meio eletrônico, seria ilógico, impensável continuarmos a exercer a gestão dos nossos trabalhos em meios manuais. A própria consolidação que vem acontecendo a cada dia da prestação jurisdicional eletrônica fez com que a Corregedoria, como órgão que tem por finalidade fiscalizar, orientar e apoiar a prestação jurisdicional no âmbito da primeira instância, procurasse meios que pudéssemos acelerar a avaliação, análise e, enfim, a prestação jurisdicional. E daí surgiu a ideia de criarmos um monitoramento eletrônico. Então, a ideia, no início, era termos as condições de fazermos um monitoramento eletrônico do comportamento, uma avaliação da prestação jurisdicional, tendo em vista que era impossível. Nós chegamos, nós não tínhamos conhecimento, não tínhamos ferramenta que pudesse nos dizer quantos processos recebíamos por dia, quantos processos por ano, quantos processos por mês, enfim. Dirigíamos no escuro, na escuridão. E precisávamos ter um início. O início foi uma plataforma que pudesse nos dar um monitoramento. Mas, para que nós pudéssemos fazer esse monitoramento eletrônico, nós tínhamos um desafio maior, que era uma forma de unir as 27 bases de dados que o tribunal possuía desde então. E esse foi o primeiro desafio da equipe técnica, de fazer um trabalho de que pudéssemos reunir e criar uma base de dados únicas. E aí, essa base de dados únicas recebeu um novo, dado pelo Mike, o idealizador, de eventos. Que é um software que foi capaz de reunir todas as ações do tribunal numa base de dados únicas. E, a partir daí, nós conseguimos, então, o nosso desejo, que era o monitoramento. A partir daí, começamos a saber quantos processos tínhamos, onde eles estavam e qual era a velocidade com que estavam sendo processados. Com esse monitoramento, outras ideias foram surgindo, de forma que nós conseguimos, através de A2EOL, consolidar a automatização da atividade correcional do judiciário. E aí, também vale um pequeno reparo, é que nós, na corrigidoria, nós temos o espírito. Nós entendemos que a corrigidoria não é um órgão de, meramente, fiscalização e punição. A corrigidoria é um órgão de corrigir. Se o magistrado está regindo a sua unidade, a corrigidoria está ali para corrigir, juntamente com o magistrado. Um órgão de apoio, um órgão de acompanhamento e de juntos procurarmos o aprimoramento, que é função nossa. E, a partir daí, nós surgimos a ideia de que nós temos que dar condições ao magistrado para ele saber o que acontece na vara dele. E, a partir daí, nós fomos indexando novos indicadores que permitissem essa gestão da vara. Então, o magistrado passa a ter condições de, por um sistema de automatização, ter uma gestão plena da vara. Saber quantos processos ele recebe no dia, quantos ele conseguiu extinguir, quantos ele deu seguimento, efetivamente, o número de horas trabalhadas. Enfim, uma verdadeira gestão, um acompanhamento online. Isso é uma outra qualidade que o sistema possui, que, como se desenvolveu de forma separada, hoje nós temos um backup de todo o sistema operacional do dia, e ele vai para essa base de dados, e ali fica um formato backup, e todo o sistema EOLIS, ele roda dentro dessa base de dados já inerte, que é do dia anterior, ou seja, os relatórios que são gerados, as atividades que são executadas pelos EOLIS, não interferem nada no processamento regular do dia do PJR. Então, ele não traz nenhum tipo de impacto de humorosidade, de peso, enfim, todos aqueles efeitos colaterais que todo o aplicativo desperta. Dessa forma, nós chegamos até aqui hoje, em que faremos uma apresentação do que consiste, de forma objetiva, concreta e prática, desse sistema. Isso é apenas o início, é o início de uma nova era que o tribunal passa a viver, é o início de ideias, e eu tenho certeza que isso possibilitará que, a cada dia, a cada momento, novos aplicativos, novos indicadores venham surgindo, e de forma que nós poderemos trabalhar de forma mais eficiente, mais confortável e com maior rentabilidade de resultados. Isso só foi possível, obviamente, com o apoio irrestrito da presidência do tribunal, que atendeu a todos os pedidos, a todas as reivindicações da corredoria nesse sentido, quer seja com estrutura de pessoal, estrutura de equipamento, estruturas físicas, enfim, tudo o que demandou para que esse empreendimento fosse concluído até hoje, hoje, só foi possível com a administração dos bairros do Sansão, que, de forma, como disse, integral, nos apoiou totalmente, então, isso não é uma atividade da corredoria, mas é uma atividade da administração como um todo, uma atividade do tribunal. E ainda também, o que é motivo de orgulho para nós, é que é um programa, genuinamente, do Tribunal de Justiça de Rondônia. Isso tudo foi gerado dentro das nossas oficinas, por nossos profissionais, então, nós não adquirimos nenhum soft, tudo foi obra do trabalho da equipe do Tribunal de Justiça de Rondônia, que nos orgulha muito, porque, novamente, nós estamos com um topo no público da gestão judiciária. Agradeço também, um agradecimento também de fundamental, seria dos eminentes magistrados, doutor Cristiano, doutor Danilo, doutor Aldo, que, com juízes auxiliares da corredoria, foram de participação de outurna no projeto, tanto em visita técnicas em outros tribunais, como aqui mesmo, foram horas de trabalho, então, meus profundos agradecimentos à participação de todos esses magistrados, que demonstraram um comprometimento, acima de qualquer dúvida, com o sucesso do Tribunal de Justiça. Agradecimento ao corpo técnico, da equipe, da corredoria, que também, quando nós tínhamos dúvidas aonde nós chegaríamos, aonde nós poderíamos chegar, foram determinados, e eu já não tinha mais paciência de esperar, porque foram três meses só de coleta de dados, de dados, de dados, não acaba, e isso está multiplicando, até que nós vimos realmente a semente brotar e nascer, então, foram de uma determinação de pouco, rara, pouco vista a determinação que as senhorias tiveram com esse trabalho, então, de parabéns. E, como disse, são os autores, os autores desse empreendimento. Agradecimento aos servidores da corredoria, também, que tiveram uma participação ativa, determinante ao evento, numa demonstração que o Tribunal de Justiça de Rondônia possui excelentes servidores, qualificados, dedicados, e que é essa união, é essa integração que faz com que nós tenhamos um dos melhores tribunais do nosso país. Agradeço, senhor presidente, em nome de todos os servidores, de todos os servidores da corredoria, a atenção com que a V. Exª dedicou à corredoria até hoje, e que foi a razão do resultado que nós podemos trazer aqui, até agora. Obrigado. Obrigado. A mesa continuou composta, apenas convidamos os magistrados que se acomodem aqui na frente para melhor aproveitar a apresentação dos sistemas. Convidamos o excelentíssimo juiz auxiliar, doutor Cristiano Mazini, auxiliado pelo servidor Michael Cesar Cucci, secretário de Informática, o CINFOR, para fazer a apresentação das ferramentas Ventos e Sistema Eólias. Bom dia a todos. Eu inicio cumprimentando o presidente do tribunal, o desembargador de sanção, renovando todos os agradecimentos que o desembargador Irã proferiu à V. Exª. Novamente, desembargador de sanção, é isso que é fruto também dessa gestão com atenção à corredoria, com atenção ao primeiro grau. Em nome dos magistrados, agradeço a V. Exª essa atenção dispensada. Desembargador Irã, agradeço também a disponibilidade de V. Exª em ser mais um parceiro de apoio, de ideias e não simplesmente um chefe. O senhor se colocou na condição de parceiro mesmo do projeto, de idealizador, de um partícipe de fato e, em razão disso, nós também agradecemos a V. Exª essa disposição que o senhor mostrou durante todo esse período de execução e que é contínuo, que vamos continuar até o final da nossa gestão. Cumprimento os demais desembargadores, na pessoa do desembargador Eurico, que encontra-se aqui também, nos prestigiando, a quem agradecemos. Cumprimento o doutor Guilherme, vice-diretor da escola. Doutor Elisir, em nome de quem cumprimento os demais magistrados. A servidora Rosângela, em nome de quem cumprimento todos os servidores aqui. E, ao final, eu vou fazer o agradecimento específico à nossa equipe, inclusive apresentando cada um deles, porque eles merecem, de fato, todas as louvas que possamos exaltar aqui nesse momento. Trabalho hercúleo de vossas senhorias. Bom, correndo o risco de ser um pouco repetitivo, eu vou seguir o script aqui, porque eu não sou tão bom orador. Trataremos de um sistema desenvolvido a partir das demandas que a corredoria tem para acompanhamento e monitoramento das unidades judiciais. Historicamente, o acompanhamento do desempenho de trabalho junto às varas judiciais era feito em período bienal, através das correições determinadas nas diretrizes gerais judiciais. Assim, eventual necessidade de auxílio, por exemplo, em virtude da sobrecarga de trabalho, somente era conhecida a partir da movimentação dos usuários da justiça, pelo magistrado ou demais atores envolvidos, circunstância que, por vezes, já tornavam a intervenção incipiente. Além disso, quaisquer levantamentos de dados, para então se chegar à conclusão de que haveria necessidade de medidas proativas por parte da administração, eram feitas de forma manual. A ideia partiu da necessidade da corredoria tornar-se mais ágil no cumprimento de sua missão institucional, razão pela qual o desembargador Irã Marx, então, nos reuniu e apresentou a necessidade de informatização absoluta dos nossos serviços internos, além da retomada da capacidade dos magistrados em primeiro grau de gerir suas unidades, o que foi mitigado com a implantação do PJE, que não foi modulado pelo CNJ com relatórios, como estávamos acostumados através do SAP. Tínhamos diante de nós, então, alguns desafios e outras oportunidades. Sondamos a aquisição de serviço e consultoria para construção de bancos e de sistemas, mas nos deparamos com valores fora da realidade de crise financeira. Poderíamos explorar melhor as ferramentas Oracle, já disponíveis no acervo do nosso parque de informática, além de outras ferramentas free. A multiplicidade de bancos de dados também era um grande obstáculo a ser ultrapassado. O pequeno quantitativo de integrantes da equipe do Serviço de Informática da Corrigidoria também nos desafiava diante da grandiosidade de ideias. O expressivo número de dados baseado em diversas sedes e na capital era a primeira dificuldade de execução. Só para o SAP existem 23 bancos de dados diferentes, além dos bancos relativos ao PJE e ao PROJUDE. Após algumas reuniões preparatórias, o corregedor procedeu à ordem executiva, iniciando o trabalho de unificação dos bancos de dados. O serviço foi iniciado em 5 de dezembro de 2016 e concluído essa primeira etapa em 31 de 3 de 2017, que conta com evolução contínua e de melhoria contínua. Dava-se origem, então, ao ventos, cuja ideia foi a de trazer as informações dissipadas em várias fontes para uma única base. Os bons ventos, então, nos trouxeram as informações, permitindo com que todas as bases estivessem disponíveis para sua exploração. Sua atualização é diária e programada para períodos em que não há expediente, de forma a não sobrecarregar a base de produção do Tribunal de Justiça. Prosseguimos e, ainda com necessidade de controlar as informações que o ventos nos disponibilizou, surgiu, então, o EOLIS, que ora apresenta. Como demonstraremos, trata-se de um software de acesso web, construído para que funcione de forma responsiva e com acesso possível em quaisquer plataformas móveis. O acesso é feito aproveitando-se o cadastro funcional do usuário. Após hercúleo trabalho de parametrização dos atos judiciais, em geral, cadastramento de usuários, entrou em execução o módulo de monitoramento. Inspirado em grande trabalho desempenhado pelo Poder Judiciário Mato Grossense, nosso módulo de monitoramento prosseguiu na execução de um sistema que nos permite acompanhar o desempenho dos itens parametrizados e criar relatórios gerenciais, promovendo constante contato com a unidade, alertando-a sobre a ausência de conformidade a determinado indicador. Foram idealizados 29 indicadores, dos quais 5 já foram executados. O enfoque inicial foi o de combater os processos paralisados, de forma que já se encontram em monitoramento constante. É possível carregar até 3 indicadores por página de apresentação, de forma que a corrigedoria já se encontra preparada para monitorar simultaneamente até 24 indicadores, que rodam em scroll, sendo possível pausar a apresentação, além de editar a data da carga. Destaco aqui, inicialmente, aquele primeiro indicador, referente à primeira vara criminal de eriquemes, que é aquela que está marcada com a cor verde. Essa cor verde representa que não há nenhum tipo de desconformidade às regras típicas já lançadas nas diretrizes gerais judiciais. Alterando-se a data da carga, verificamos que a cor da primeira vara criminal de eriquemes muda para amarela, já que ela não ostenta processos paralisados há mais de 100 dias, razão pela qual não encontra-se marcada pela cor vermelha, que representa a desconformidade absoluta. Em verdade, como eu já mencionei, ela está marcada com a cor amarela porquanto a desconformidade existe, já que reúne processos paralisados, reunir na data daquela carga, entre 60 e 100 dias, merecendo a tensão amarela como forma de destaque. Para demonstrar a rigidez do sistema, eu já pedi, a equipe se antecipou, alterando a data da carga para o dia 29 de agosto de 2017, quando podemos observar que a primeira vara de eriquemes ostentava um processo paralisado com mais de 100 dias. E que tal processo, provavelmente, depois ele foi movimentado, tal qual a cor de destaque mudou. Constatada, portanto, essa desconformidade, é possível a equipe gerar o relatório do evento com a finalidade de concitar a unidade à regularização. Nesse relatório, é possível constatar a informação monitorada com o número do processo que vai ser gerado, o único processo, já que na hora de customizar o relatório de obtenção, nós padronizamos para que tomasse exatamente aquele processo que foi lançado. Então, existe um único processo, a primeira coluna referente à numeração, a caso existissem outros processos, eles estarem listados em ordem crescente. O sistema ao qual o processo encontra-se vinculado, o CESAP, o PROJUGIO, o PJE, a competência, criminal ou cível, a localização física, cartório ou gabinete, data de autuação, data do último movimento, a caixa ou o movimento, essa nomenclatura varia conforme o sistema, e a quantidade de dias que ele encontrava-se em desconformidade. Como é fácil intuir, o número do processo encontra-se destacado, porque é possível acessar suas informações de movimento e cadastramento. É possível observar, em análise rápida, que ele encontrava-se paralisado, aguardando o momento mais conveniente para a unidade, então arquivá-lo. Como, de fato, foi procedido no dia 29 de agosto de 2017, sendo, portanto, demonstrada aquela informação anterior do módulo de monitoramento. Há, inclusive, ainda informações referentes à classe, a competência e o assunto ao qual o processo encontra-se vinculado. Tal relatório pode ser gerado para quaisquer unidades de primeiro grau do Estado, inclusive para aquelas que ostentam competência mista, com todos os sistemas PJE, Projudi e SAP, focando-se ou não na localização física, cartório ou gabinete, na quantidade de dias, data da carga, e nos formatos HTML, PDF ou XLS. Em seguida, foram construídos os módulos internos de sorteio para o colegiado de primeiro grau, que, quando acionado, permite obter-se a escolha aleatória dentro do grupo de magistrados qualificados para o evento, gerando, por fim, a ata de sua ocorrência. O módulo eventos tem por escopo facilitar e concentrar a realização de todos os eventos a que estamos envolvidos, sejam do CNJ ou internos, já havendo regras construídas para o fornecimento de dados, direto pela unidade, por exemplo, para a Paz em Casa, e em fase de finalização para a Justiça Rápida. Essas já são as informações relativas à campanha Justiça pela Paz em Casa, e que já foram encaminhadas ao CNJ, realizado agora na primeira quinzena de agosto. Elas, como já mencionado, antigamente eram compiladas a partir de informações vindas das unidades manuais, após o encerramento da campanha, e unificadas em uma única planilha, trabalho que por vezes durava dias. Agora, terminado o expediente do último dia da campanha, as informações já estavam disponíveis para remessa ao CNJ. A seguir, demonstro um dos grandes destaques do projeto, que representa a retomada da capacidade gerencial das unidades de primeiro grau. São os relatórios de produtividade das unidades. O relatório, basicamente, segue a mesma ideia a qual já estávamos familiarizados junto ao SAP, mas já detém as regras em conformidade com a metodologia das tabelas processuais unificadas do CNJ e linguagem compatível ao PJR. É possível observar a produtividade por tipo de ato judicial e por magistrado. Optamos por desagrupar as sentenças homologatórias das de mérito e a distinção das sem mérito, para conhecermos melhor os percentuais de acordo homologado e distinção de execuções e cumprimento de sentenças. São dados constantemente cobrados pelo CNJ. Como já devem ter intuído, todos os números de relatório nos dão possibilidade de acesso, formando, então, um sub-relatório mais específico. É a mesma metodologia anteriormente demonstrada, a primeira coluna com o elenco numérico, em ordem crescente. O sistema ao qual o processo encontra-se vinculado, o número do processo, o magistrado prolator do ato, já que foi selecionado o total geral de sentenças, a unidade, o ato movimentado, o movimento, propriamente dito, a data e o horário em que o movimento foi assinado. Como eu já mencionei, esse relatório, ele unifica, ele tem a capacidade de unificar, ele é totalmente customizável. Eu consigo emitir um relatório específico do PJE, específico do SAP, do PROJUD, ou, no caso, agrupado de todos os sistemas. Então, para demonstrar, não sei se os senhores observaram, no início eram processos do SAP, e nessa coluna aí que nossa equipe está demonstrando, são processos do PROJUD, todos agrupados em um mesmo relatório. Assim, caso eu queira verificar, e na mesma linha, como todos os instintos são linkáveis, nesse neologismo de informática, a caso eu opte por visualizar, tão somente os dados referentes às sentenças de mérito, proferidas, por exemplo, pelo doutor Alex Bauman, é possível, ele vai me gerar a lista dos cinco processos que foram sentenciados por ele, e com a mesma dinâmica de número, as mesmas colunas, também com acesso de verificação das informações processuais que existem ali, de forma bem clara, sem a necessidade de que eu vá até a base de consulta, ou mesmo a base interna do PJE, para eventualmente verificar os andamentos daquele processo. Há ainda em produção, junto ao módulo de produtividade, o módulo de produtividade das audiências e dos servidores, cuja expectativa é de entrega ainda nessa atual gestão. O potencial de uso dessa ferramenta permitirá, inclusive, a auto-administração do tribunal trabalhar com a ideia de teletrabalho, a caso entenda viável em algum momento da gestão. Finalmente, gostaríamos de prosseguir e mostrar os módulos de aplicação interna dos mecanismos de fiscalização da corrigedoria, e que, na nossa visão, mudarão a forma como a instituição se comportará nos próximos anos, até porque essa mudança já começou. Foram desenvolvidos quatro sub-módulos dominantes, magistrado, órgão julgador, metas e rancos. No magistrado, sub-módulo magistrado, é possível coletar a judicância total por período, independentemente da unidade ou das unidades em que o juiz tenha atuado. Então, naquele relatório, mensuramos a data de consulta, é possível colocar o nome do magistrado, a caso eu entenda viável, eu consigo acessar o órgão julgador ou colocar o órgão julgador, a caso eu tenha a necessidade de enfoque específico em uma das informações, e, em seguida, os sistemas de busca. Então, ali, o primeiro dado, desculpa, viu, doutor Acira, o senhor foi eleito porque ele estava respondendo por várias unidades, eu vi assim, mas está legal, viu? Já adianto que está bacana. Judicância de magistrado geral, em que houve a soma, melhor dizendo, o painel que demonstra todos os atos judiciais praticados pelo doutor Acir no período de consulta, que, para mostrarmos aqui, pré-determinamos que seria de 1º de janeiro até a data limite possível de carga. Então, a primeira coluna dos processos de julgamento sem mérito, a segunda julgamento excomérito, homologatórias, extinção, decisão e despachos. Somados aí, repetindo, todos os atos praticados em todas as unidades que o doutor Acir tenha desempenhado suas atividades, inclusive, por conta da peculiaridade do PJE, no plantão judiciário. Então, vai ser rolada a barra, esse gráfico é um gráfico por linhas, de linhas, e ele tem essa relação mensal, então, a primeira coluna imaginária ali mês de janeiro, fevereiro, março, o desempenho dele. É possível customizar, caso queiramos a visão específica de um ou outro parâmetro, é possível conhecer essa linha e manter todos os dados também. Logo abaixo, ainda existe a judicância mensal, também por unidade judicial que o magistrado da consulta tem executado suas atividades. então, na mesma regra de gráfico por linhas. É muito interessante visualizar que quando esse gráfico toca a base, muito provavelmente há um período de férias, de afastamento, por isso a produtividade baixa, ele toca a base. Agora, vamos demonstrar o módulo comparativo, cuja edição partiu dessa necessidade eventualmente de promover comparação, principalmente com foco em promoção. Esse sistema, da mesma forma, é possível gerar conforme períodos delimitados, eu consigo gerar uma série de períodos, isso se justifica porquanto as promoções, muitas vezes, por força de resolução, não tem, os períodos de produtividade, ou melhor dizendo, os períodos de afastamento superiores a 15 dias, não podem ser computados no cálculo das promoções. Então, criamos um módulo em que é possível mensurar as datas especificamente para excluir propositalmente esses afastamentos e assim ter uma ferramenta de eficiência com a finalidade de protocolar. Especificamente, nós simulamos, até para a apresentação ficar um pouco mais dinâmica, o nome só de dois magistrados, mas é possível colocar a quantidade de magistrados necessária para se fazer essa comparação hipótese em que teriam ali mais três, quatro, cinco, seis, sete linhas. É um gráfico também interativo, eu consigo selecionar ou desselecionar algum magistrado acaso eu queira ter um destaque específico, ou comparar dois magistrados especificamente, ou três, ou quatro, tirar um da leitura, então eu consigo fazer qualquer tipo de manobra dessa modalidade. Também é separado conforme atos judiciais, então julgamento sem mérito, com mérito, homologatórias, extinções, decisões e despacho. E o destaque desse gráfico é, aliás, melhor dizendo, quaisquer gráficos, e isso vale para todos eles que forem vistos daqui para frente, quaisquer desses gráficos são de captura possível em formato de imagem ou PDF. Então, se houver necessidade de colacionar uma informação desse tipo no SEI, um documento de texto, é possível fazer essa captura dessa tela. em seguida passaremos a outra ferramenta cujo enfoque é no órgão julgador. Nela é possível coletar a judicância de todos aqueles magistrados que oficiaram junto à unidade e em período determinado. Mesma dinâmica, é um gráfico que você customiza conforme período e a unidade de alvo, unidade de alvo. Semelhante ao gráfico anterior mostrado, cujo foco era o magistrado, esse o foco é no órgão judicial, então a diferença de coloração representa os atos praticados por magistrado. É possível visualizar no topo das colunas o número totalizado por ato judicial e as cores vão representar os atos praticados pelos magistrados. A caso desselecionado algum deles, é possível focar tão somente na atuação individualizada de um, de outro ou de até todos os magistrados como é a forma de exibição regular que é essa inicial. Mais abaixo, aí sim, num gráfico de linhas, eu consigo acompanhar o desempenho de cada um dos magistrados que oficiou naquela unidade em determinado período, de novo, com a mesma dinâmica em que é possível apartar um ou outro ato judicial. quanto ao órgão julgador, é possível ainda coletar dados semelhantes e em apresentação gráfica relativa ao número de processos arquivados, remetidos, recebidos de instâncias superior e a taxa de congestionamento da unidade. Vejamos aí o processo distribuídos, todos eles com a mesma dinâmica. Esse corte é um corte que representa a distribuição mensal dessa unidade selecionada e a linha de cor negra representa a linha média, o que só faria sentido a caso tivéssemos optado por demonstrar uma comparação de duas ou mais unidades, a linha traçaria a média entre elas. Mas até para dinamizar de novo a apresentação optamos por apresentar só uma unidade. E abaixo existe o enfoque na distribuição anual. Então, essa unidade especificamente podemos acompanhar que entre 2013 e 2014 houve um grande pico de distribuição e que vem em curva decrescente a partir de então que permite a gestão planejar eventualmente auxílios, planejar a modificação de equipe e modificação de competências se for o caso. Estamos quase no final da apresentação e mostraremos agora o módulo de metas do CNJ que ainda não se encontra totalizado e cujos dados já parametrizados nos permitem acompanhar o desempenho da meta 1 e identificar os processos por relação individualizada da meta 4. Esse é o gráfico geral relativo à meta 1 de todo o primeiro grau lembrando aqui que a meta 1 é aquela que determina o julgamento em número superior à quantidade de processos iniciados não necessariamente os mesmos processos e conforme glossado do CNJ excluídas diversas classes o gráfico que está tocando a base é o final porquanto hoje é o dia 1º de setembro e ainda não temos dados coletados o gráfico estilo pizza ele tem os lados entre distribuídos e julgados totalizado as colunas a coluna de cor negra representa os iniciados e a verde os julgados abaixo temos o percentual o ranking por percentual de cumprimento geral de todo o tribunal em que é possível ver o desempenho de cada uma das unidades relativo a essa meta esse sistema ainda foi bipartido para nos permitir uma análise por áreas e aí optamos pela metodologia criminal e não criminal a se referir a todas as demais competências que não aquelas penais com o mesmo tipo de metodologia mesmo ranking de cumprimento e isso tanto no cível quanto no criminal finalmente ainda temos o módulo ranking que é um módulo que foi inicialmente idealizado até pelo desembargador Irã em que foram criadas duas vertentes de captação a primeira referente a competência e a segunda visando a regulamentação que está sendo preparada e que visa premiar as unidades mais produtivas do estado É um módulo que é possível selecionar o mês em que vai ser demonstrado e é apresentado também naquela mesma dinâmica de separação conforme atos judiciais até porque diversas unidades tem peculiaridades diferentes muitas vezes uma unidade profere sentenças sem mérito em maior volume por conta de competência outras não proferem mais sentenças com mérito muitas vezes pelo foco de unidade homologatórias então nós optamos por separar esse ranking conforme o número de atos praticados e conforme a natureza dos atos judiciais esse é o ranking da competência cível ele como eu já mencionei existe também o ranking análogo a ele na competência criminal da mesma forma esse referente ao mês de agosto que eu não estou enxergando aqui lembrando uma coisa que eu não disse na apresentação anterior em qualquer uma dessas unidades acaso eu não queira ter o trabalho de clicar coluna por coluna sem mérito com mérito homologatório é possível em duplo clique sobre a barra exibir toda a produtividade daquela unidade naquele mês de faixa todos esses gráficos demonstrados ou melhor esses rankings demonstrados eles são contabilizados também pelo sistema ao longo do ano de forma que é possível exibir o ranking anual em que são somados todos esses atos judiciais praticados ao longo do ano e essa é a semente realmente além do acompanhamento mensal dessa futura recomendação referente ao selo ao selo que eu vou explicar em seguida quanto ao módulo do selo como eu já adiantei a ideia de desenvolvimento a ideia é coptar todos os dados referentes aos atos judiciais vou tentar falar aqui um pouco mais alto em forma de então que eu quero a ideia não é que eu quero é que eu quero até o próximo Obrigado. 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 As próprias diretrizes gerais judiciais estabelecem um prazo até longo de preparação da correição. Então, conforme a reglamentação, eu devo publicar a portaria da correição com a certa antecedência, e muito por quanto, a corredoria leva de duas a três semanas para promover o levantamento daqueles dados para realizar a correição. Com esse módulo, vai ser lançado o ID do edital, o número do processo de acompanhamento que é junto ao SEI, o período em que será realizada a correição, e esse período é importante porque ele vai promover o marco retroativo de análise de dados, a portaria publicada, o número do DJ. Todas essas documentações, essas informações, elas representam a documentação em sistema para nós. Por isso, a minúcia de mencionar a portaria, mencionar a data de publicação. O órgão julgador, e aqui outro detalhe, quando eu opto por escolher um dos órgãos julgadores, ele já puxa automaticamente as unidades similares daquele órgão julgador para promover a comparação. Isso já é pré-cadastrado no sistema. O juiz titular da unidade, o diretor de cartório, o corregidor geral e os juízes auxiliares que forem auxiliar o corregidor no processo. Assim que eu preencho essas informações, o sistema gera o relatório da correção propriamente dito. Eu ainda tenho condição de fazer algumas análises e determino a geração desse relatório. Lembrando que esses dados eram captados em 20 dias, 20 segundos agora. Essa ata já sai montada com uma parte de texto já pré-cadastrada, que são as partes mais comuns a todas as unidades. E, em seguida, apresentada a metodologia, passamos à parte dos relatórios, que são os relatórios de captação de dados conforme as diretrizes judiciais, comuns às nossas correições, sempre com foco de comparação nas unidades análogas ou similares, e com todas aquelas funcionalidades já demonstradas. Alguns itens podem ser separados, existem os gráficos de desempenho, relação iniciado-sentenciado, todos aqueles que estão nas diretrizes. E, quando eu digo que ele ainda não está finalizado, porque está em fase de finalização, alguns, duração média de processo, de alguns atos processuais, e aí a inclusão mesmo de alguns daqueles relatórios que eu já demonstrei aqui anteriormente. Finalmente, há um módulo fixo do Corregedor-Geral, cujo painel fica em seu gabinete, sendo possível observar algumas informações estratégicas por ele eleitas. Nesse caso, existe o percentual de cumprimento da meta 1. Esse percentual se refere ao cumprimento geral do primeiro grau. Aquele segundo gráfico é um gráfico de inteligência artificial, ele é o Burn Down Meta 1. Ele simula o desempenho que as unidades judiciárias devem ter para que alcancemos o 100% de julgamento da meta. E o terceiro é a evolução mensal da meta 1. De novo, lembrando que a meta 1 é julgar mais processos do que aqueles que entram, destacadas algumas classes que não são elencáveis pelo CNJ. Eu chamo a atenção para um dado muito interessante aqui, que nos enche de orgulho, de todos os senhores que integram o Judiciário, é que no mês de julho foi o desempenho um pouco mais baixo do que a média vinha sendo até então, até em virtude de vários afastamentos, de ser um mês de comum afastamento de servidores e de magistrados. No entanto, corresponde ao mês também que foram encaminhadas as relações de desempenho de meta por unidade para todas as unidades do Estado. E, para nossa surpresa, aqueles dados dos 103% são de ontem. E foi o maior desempenho de cumprimento da meta ao longo do ano. Isso serviu para aumentar o desempenho geral da meta do tribunal. Muita satisfação. Parabéns a todos aqueles que trabalharam, que exerceram o seu papel para que fosse atingida essa meta. E, de novo, está estranho ali, o gráfico está zerado, porque é dia 1º de setembro e o sistema funciona com a regra de D-1. Aproveito aqui, está finalizada a parte da minha apresentação, existem outros gráficos ali do corrigedor, mas como hoje é o carregamento de dados, eu vou destacar, vou pular dois que são de distribuição, porque estão zerados, distribuídos por entrância, o total de distribuídos no processo, no tribunal, e a divisão de distribuídos por sessão judiciária. Como eu mencionei, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento individualizado ao Jacó, ao Maicon, ao Everton e ao Ricardo. Esse trabalho é um trabalho que, na visão da equipe da corrigedoria, é um trabalho que vai ficar, vai ser um legado muito grande da administração, mas principalmente para o Tribunal de Justiça. É um trabalho muito diferente. Nesse ano e meio de gestão, eu tive a oportunidade de conhecer alguns tribunais, de visitar algumas outras corrigedorias, e eu posso testemunhar que não existe nada parecido em outro tribunal do Brasil. É um trabalho que foi feito, inicialmente, a três mãos, ou a seis mãos, três pessoas, e o Ricardo, por fim, colaborou conosco. Não posso deixar de agradecer ao Márcio Mamiá, que é a disposição da Ângela em nos auxiliar também. Cedendo o Márcio, o trabalho junto ao SAP é um trabalho muito difícil, porque existem regras que são muito diversas daquelas hoje trabalhadas pelo próprio CNJ, pela TPU, e o Márcio foi de uma importância ímpar na realização desse sistema, principalmente com foco no SAP. mas, reitero aqui, e aí eu me permito chamá-los de meninos, porque os pessoal da informática são diferentões, eu agradeço aos meninos a disposição, a inteligência, e entregar isso para o tribunal, em fazer dessa gestão e desse tribunal, de novo, um tribunal de destaque no Brasil quando falamos em captação de dados e informática. meus parabéns a vocês e obrigado a todos. Convidamos os magistrados que compõem a mesa para retomar seus lugares. lembramos que esse evento, para dar mais acesso aos servidores e magistrados do interior do Estado, está sendo transmitido pela internet, pela página do tribunal. Para fazer o uso da palavra, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Sansão Saldanha, presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia. Senhoras e senhores, magistrados, bom dia. Dizem que nada ocorre ao acaso, tudo tem um propósito. Um belo dia do início deste ano encontrávamos eu e os embargadores do Irã e o juiz auxiliar da presidência, Alvo Kallax, na antessala do gabinete da ministra Rosa Weber, lá em Brasília, tínhamos ido defender o interesse da administração no que diz respeito ao código de custas. E, repentinamente, nos ocorreu. E se a ministra perguntar quantos processos nós temos lá no SAP, no PJE, no sistema digitalizado. Aí eu olhei para ele, olha, você é o corregedor, quantos tem? Aí ele disse, não sei, eu também não sei. Aí recorremos ao juiz auxiliar, ele ligou para cá e coletou esses dados e nós anotamos, tal, não, mas está faltando ainda não sei o que, tal, etc. Aí nós dois sentados lá, ficamos, eu confesso, bem acanhados, porque no time, se ela pergunta... Aí começamos a pensar a respeito do assunto e dizemos, como seria bom se eu abrisse aqui esse iPad e aqui tivesse um gráfico mostrando a situação de hoje, todos os dados, seria muito bonito. Ele disse, olha, não demora muito, nós vamos ter algo assim. A corrigidoria já estava trabalhando em algo assemelhado, pessoal da equipe formada e estava buscando essa informação. E estamos vendo que é uma informação única e de grande importância. Então, para a administração, é uma satisfação imensa ver a equipe que faz parte da gestão do Poder Judiciário apresentar um resultado desse. Hoje em dia, nós não trabalhamos se não for em cima de dados. Nós precisamos saber, no caso, no nosso caso, o resultado do produto cuja finalidade nós nos destinamos que é a prestação jurisdicional. Nós precisamos saber o número de processos, o número de sentenças, decisões, como é que anda a administração, como é que anda a atividade de todos aqueles que estão encarregados de colaborar com a administração do Poder Judiciário. Porque cada um de nós temos a nossa parcela. Cada juiz, cada desembargador, cada servidor, cada técnico, todos nós temos que imaginar essa instituição como algo que está sob a nossa responsabilidade. Não existe uma administração só do corrigidor, administração só do presidente, só dos juízes auxiliares, nem tampouco só dos juízes em cada vara. Todos nós devemos trabalhar coletivamente a fim de se alcançar resultados positivos. não pode haver confrontos e sim contribuição. Isso é o resultado de um trabalho de contribuição que vai ser fundamental para a administração. Então é uma satisfação imensa que eu, como presidente do tribunal, assisto essa apresentação agora e estamos prontos para voltar lá naquele gabinete e na hora vamos abrir esse iPad ou o celular porque vê que ele pode ser utilizado também no aparelho e é algo único como foi dito pelo juiz Moazzini. É o único tribunal que dispõe, a única corrigidoria que dispõe de dados dessa maneira. Para que isso ocorra temos que em termos de administração observar que tem que haver investimento na tecnologia de informação e comunicação. Tem que haver investimento em equipamentos em programas a fim de que se possa chegar a uma conclusão como essa. O Poder Judiciário durante esses dois anos de administração investiu pesadamente na Secretaria de Tecnologia e Informação no Parque Tecnológico. Nós podemos dizer que no ano passado chegamos a 37, a 38 milhões e este ano possivelmente se atinja 40 milhões de investimento na área de tecnologia de informática. Mas para investir nisso precisamos trabalhar, precisamos até mesmo fazer aquilo que eu sempre digo, vamos fazer a nota fiscal legal, ou seja, vamos fazer o fundo, o FUJU legal, ou seja, atentar para essa fonte de renda que ela é que faz com que tenhamos o suficiente para manter toda essa tecnologia, toda a gestão do Poder Judiciário no que diz respeito ao custeio e à manutenção. Do Tesouro do Estado não vem um centavo diretamente para essa parte do custeio, vem para cobrir a folha de pagamento. É verdade que agora para a próxima administração nós estamos fazendo um pouco, passando um pouco para a fonte do Tesouro. Mas até agora o resultado disso daí decorreu do esforço da própria atividade do Poder Judiciário, da administração do Poder Judiciário. Então todos nós estamos de parabéns em especial aos magistrados que com isso podem ver no dia a dia o resultado do seu trabalho. E para a administração, corrigidoria, presidência, conselho de administração e conselho da magistratura, ver quem, como e quando cada um está contribuindo para a prestação jurisdicional. parabenizo a corrigidoria por essa iniciativa e conclusão dentro desses dois anos, dois anos são pouca coisa, parabenizo também a equipe de desenvolvedores do programa, do sistema e os juízes da corrigidoria que estiveram lá dia a dia atrás desse resultado. E aos magistrados que vão utilizar e aqueles todos servidores que estão envolvidos com isso que hoje depende do funcionamento do Poder Judiciário. Nós não podemos mais pensar no Poder Judiciário só com o código impresso. Nós só podemos pensar no Poder Judiciário hoje com toda uma tecnologia de informática e comunicação como eu mencionei no começo. Então, parabéns, desembargador Irã e equipe e vamos utilizar esse produto que é maravilhoso. Obrigado. Desembargador Irã agora fará o encerramento. Só para informar que realmente esta ferramenta estará à disposição dos senhores magistrados que poderão acessá-la e buscar as informações que desejarem de seus gabinetes e na medida em que isso for sendo utilizado com certeza novas ideias e sugestões surgirão e nós teremos imenso prazer de recebê-las e aprimorá-las e dizer que isso foi uma conquista nossa e que nós podemos fazer muito mais e com certeza faremos muito mais. E para encerrar gostaria finalmente do presidente agradecer também a participação decisiva do doutor Elisi dos auxílios da presidência no projeto que também se engajou foi um presidente de todas as horas nos auxiliou muito o doutor Álvaro também enfim todos os assuntos da presidência tiveram uma participação muito ativa e determinante ao evento eu não poderia me permitir esquecer dessa grande ajuda que recebemos agradecer a presença dos eminentes desembargadores que estiveram aqui prestigiando este evento a presença de vossa excelência muito enriqueceu este acontecimento agradecer a presença de todos os magistrados que vieram aqui também apresentar o evento o trabalho foi feito pensando nos senhores porque a gente consegue imaginar a angústia do magistrado que trabalha 30 dias não sabe quanto aumentou o trabalho quanto diminuiu qual foi a sua produtividade como se estar em uma casa em que não sabe se é dia ou noite então era uma aflição muito grande nós achamos que podemos dar uma boa contribuição no serviço diário de cada um dos senhores agradeço a presença também de todos os servidores aqui envolvidos e dizer que com certeza esse é o início de um grande avanço que o Tribunal de Justiça passará daqui para frente obrigado senhor presidente convidamos a todos para o coffee break desejamos a todos um bom dia